A minha amizade precisa ter uma mulher, é que me honra já há muito tempo, está bem? Queria-vos dizer, em primeiro lugar, que estou duplamente emocionado. Estou emocionado, naturalmente, primeiro, por causa do filme do meu pai, que eu já conheço, já conhecia, mas acho que é uma obra, para mim, é uma obra de arte. E estou emocionado, porque tenho aqui, nesta sala, um concentrado de gente que eu sinceramente adoro. O melhor de todos, estão todos aqui, a minha família, os meus amigos, portanto, o que é que me sou, pode querer mais na vida que isto. Muito obrigado por terem vindo. Bom, duas palavras, duas palavras, ou três palavras, a propósito da obra. Antes de mais, não posso deixar de começar por agradecer e cumprimentar e agradecer ao Unicef, na pessoa do Dr. Rui, a gentileza que mais uma vez me recebeu. Já não é a primeira vez que recebe a família, portanto, já começa a ser um hábito. Qualquer dia tem aqui uma neta também a escrever qualquer coisa. É muito bom sinal que assim seja. Queria agradecer, naturalmente, à Quântica, na pessoa do Sr. Engenheiro António Madeira, pessoa que é um que me apresenta há muito tempo e com muito estímulo, na pessoa do Dr. César Santos e na Tereza, que fez um papel fundamental, está ali escondida lá atrás, mas fez um papel fundamental nesta difícil tarefa, aqui é fazer um livro, vocês nem imaginam como é difícil. Naturalmente, também quero agradecer à minha família a vossa presença, não é? Porque, e o facto de me darem tanto tempo para eu ter tempo para escrever livros, também é uma coisa boa, não é? Sobretudo os meus filhos, que é uma maravilha. E, pronto, a minha estima por eles não tem fim, naturalmente. Eu não dediquei o livro a ninguém, mas se tivesse que o dedicar, naturalmente, que eu dedicaria à Catarina e ao Tuás, que são os meus filhos. Vidas de Gente. Vidas de Gente, para além de ser o meu filme preferido, o meu pai, e ele tem muitos e bons, não é? Retrata bem a vida das pessoas desta cidade do Porto, que eu tanto aprecio, nos anos 70, sobretudo no seu local de trabalho, os mercados da cidade. Naquele tempo, em que eu era uma jovem criança, que, por vezes, caminhava ao lado do meu pai, e ele, munido da sua máquina Super 8, e eu, à volta dele, a vê-lo filmar, repararam que o Porto era uma cidade medieval, não é? As pessoas andavam descalças, tudo se passava na rua, as pessoas comiam na rua, as crianças eram criadas na rua, tudo aquilo era na rua. E, portanto, essa história da vida privada, que praticamente não existia, porque aquilo era tudo à vista de todos. E, portanto, o palco visível e exterior, onde se desenrolam os atos e se revelam os sentimentos, as emoções, as atitudes dos homens e, sobretudo, das mulheres, eram a rua e os mercados da cidade. Tudo isto é para dizer que, de facto, o livro trata de pessoas e, portanto, achei que fazia especialmente sentido este filme do meu pai. Mas a primeira pergunta que se coloca sempre é porquê um livro, não é? Eu que sou um prático de direito, sou um advogado, não sou propriamente um académico. E, portanto, porquê? Porquê escrever um livro? Bom, Mia Couto escreveu que os poetas escrevem para se verem livres das palavras. Eu acho isto bonito. Eu acho que os advogados escrevem também para se verem livres dos assuntos. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de notáveis advogados desta cidade e sabemos bem o prazer que é submeter uma peça processual através dos sítios que, como quem diz, está tratado. Não tenho que me pensar mais nisto. E, portanto, é uma forma de lidar com os assuntos. Este era o assunto que eu queria tratar. Tratar para mim próprio. E, portanto, achei que a melhor maneira de o tratar era fazer um estudo sistemático da matéria, recorrendo à melhor doutrina, recorrendo naturalmente à lei, como é evidente, a primeira lei, depois à melhor doutrina e depois a um conjunto de decisões judiciais que há muitas sobre esta matéria. E, portanto, fez assim um apanhado de estudo para ter um estudo sistematizado daquilo que, para mim, era interessante de estudar, que era a história da relevância jurídica das condutas extralaborais, para um local de trabalho. Bom, tudo isto começa por um caso, não é? Acho que há sempre um episódio, ou, neste caso, foi mesmo uma leitura que eu fiz, a propósito de um caso qualquer em que estava a tratar. E ainda estava escrito, é um notável acórdão do Tribunal da Relação de Évora. É de uma nota aqui, em 1991, que se debruçou sobre o despedimento de um guarda-noturno, o passo local de Vila Viçosa, para quem conhece, é um espaço lindíssimo, chega de obras de arte, e esse guarda-noturno chegou ao conhecimento da entidade empregadora, que ele foi acusado e condenado por receptação. Para quem não é jurista, receptação significa comprar coisas roubadas, e, portanto, o Palácio de Vila Viçosa diz assim, bem, nós temos aqui um guarda-noturno que foi condenado por um crime, embora fora do local de trabalho, de receptação. Isto é uma maneira que quebrou a relação de confiança, eles levantaram-lhe um processo de espinar e despediram o guarda-noturno. O guarda-noturno não concordou e recorreu para o tribunal da Relação de Évora, dizendo que eu fui mal despedido, tudo aquilo que eu fiz, bem ou mal, foi fora do local de trabalho, nada teve a ver com o trabalho. E, portanto, o tribunal da Relação pronunciou-se sobre isto e veio dar razão à entidade empregadora, dizendo que se tinha quebrado uma relação de confiança. Essa relação de confiança era fundamental num guarda-noturno a quem que acabia vigiar as obras de arte daquele palácio. Quando eu li isto, achei uma coisa espetacular, notável, não estava nada à espera, porque os tribunais de trabalho tratam de coisas que os trabalhadores fazem no dia-a-dia, deu-me do local de trabalho, não é? Deu-lão as suas devedes e por isso são despedidos. Portanto, isso era uma coisa única para mim e abriu-se esta janela de oportunidade que era perceber esta relevância daquilo que as pessoas fazem. No fundo, reparem, aquilo que o tribunal vem dizer é assim. Este homem tem mau caráter, não é? Tanto tem mau caráter que é um vigarista, nada é aí a fazer vigarizes e, portanto, ele vai ser despedido. Isto é um bocada muito estranho para ir em trabalho, porque as pessoas são a ouvir isto no local de trabalho. A pessoa, quem furta dentro do local de trabalho, quem desvia coisas no local de trabalho, vai ser despedido por isto. Isto era muito estranho e, portanto, para mim foi um precedente de eu dizer assim, bom, então vou estudar o tema e outros comportamentos é que podem afetar a relação de trabalho. Para além deste, não é? Nomeadamente crimes e outros. Bom, este caso fez-me pensar na dialética. Eu gosto desta expressão dialética, eu fui ver, nem sabia, bem do latim, dialética significa entre caminhos. Esta dialética entre a vida privada e a vida do trabalho. Não é? Quem fez tropa, como eu, nós tínhamos uma mesma expressão que trabalha o trabalho, que eu não quero conhar, que as coisas eram completamente separadas. Hoje em dia, cada vez são menos separadas. E, portanto, eu comecei, dividi o livro em duas partes, resumidamente. A primeira parte tem a ver com a reserva da vida privada, a reserva da intimidade da vida privada. O que é conceito de maltratado? É um direito fundamental, mas estou maltratado hoje, não é? A vida privada. Vou só para vos dizer que, naturalmente, vocês sabem, a vida privada é, além do direito fundamental, que decorre da própria declaração dos direitos humanos, ele está previsto na Constituição, um direito também fundamental na Constituição, está previsto no Código Síbil, e depois, aqui na parte que me interessa, está previsto no próprio Código de Trabalho, dentro dos chamados direitos de personalidade. Eu não tenho que ler isto para enquadrar, sem cremaçador. Não são estes? Estes são da Tia Graça. Estes são da Tia Graça. Se calhar não. Não fico tão bem. Obrigado. Na legislação laboral, o artigo 16 do Código de Trabalho estabelece que o empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de personalidade ao contraparte, cabendo designadamente guardar a reserva contra a intimidade da vida privada. Este preceito deve ser entendido em termos amplos, como corre no número 2, que estabelece que o direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente relacionados com a vida familiar, afetiva, sexual, estado de saúde, convicções políticas e religiosas. Aqui decorre os chamados direitos de personalidade. Já viram com isto que as coisas se misturam, não é? Liberdade de expressão. Dentro e fora do trabalho. A liberdade de expressão é dentro e fora do trabalho. Pende-se naturalmente, quando é de boa educação, portanto eu não posso ser muito bem educado dentro da empresa e depois vou para as redes sociais, dizer-me ao patrão, dizer-me ao dos colegas de trabalho e outras coisas que tais. A liberdade de expressão também tem limites fora do local de trabalho. Antigridade física e moral dentro e fora do trabalho. Pende-se naturalmente com as questões do assédio. Se vocês repararem, os casos de assédio sexual, eles estão dentro do local de trabalho, mas são sobretudo fora do local de trabalho. Portanto, essas coisas misturam-se também dessa maneira. A imagem e aparência exterior. Hoje em dia o empregador tem o poder de condicionar de alguma maneira a imagem dos seus trabalhadores. As convicções religiosas são tão importantes hoje em dia, dentro e fora do local de trabalho. Em França discute-se hoje, está-se a discutir, se as crianças, as raparigas, podem ir para a escola de véu ou sem véu. Ou se são obrigadas a não ter o véu. A Itália proíbe-se as mulheres de irem para a praia de burca. Na Alemanha discute-se se as mulheres que estão nos hipermercados, nas caixas, podem estar com o lenço islâmico ou não podem estar com o lenço islâmico. Há pessoas que recusam ser atendidas para essas pessoas. Estes problemas misturam-se e são muito interessantes, têm sido muito discutidos na doutrina. O património genético, o estado civil, naturalmente, a situação familiar e as relações amorosas. Este é um tema que vem atrás. Nós sabemos que nas entrevistas de emprego se perguntavam às mulheres novas quantos filhos têm? Ah, quantos filhos quer ter? Tudo isto se mistura. Hoje em dia há outra coisa, que são as redes sociais. As pessoas vão às redes sociais e veem o perfil da pessoa. Na América, nos Estados Unidos da América, ninguém contrata ninguém sem ver o perfil do Facebook todo. E se a pessoa não tiver Facebook, a pessoa desconfia. Tipo, o que é que tens a se esconder? Porque percebem? Há algo que se passa. E, portanto, isto é muito interessante também. Depois, os comportamentos, as orientações, os comportamentos sexuais. Nós temos pessoas a morrer afogadas no Mediterrâneo todos os dias. Temos uma guerra na Europa, mas durante duas semanas só discutia um beijo dado para um cavalheiro fora de contexto. Sabem? Portanto, estes problemas são reais. O estado de saúde, o alcoolismo e a toxicodependência. A minha avó dizia com uma certa graça que à segunda-feira não tinha trabalhadores. Estavam todos de ressaca. E, portanto, estas coisas também, portanto, aquilo que se estuda é o reflexo, o alcoolismo, o trabalho. Não é tanto ele ser alcoólico, mas o facto de ele ter faltado por ser alcoólico. O que é uma coisa muito interessante e é uma matéria que nós ultrapassamos já a Europa toda em termos de porcentagem de álcool que se bebe. É uma coisa impressionante e, portanto, estes problemas refletem-se naturalmente no trabalho. A biga vigilância. Não é? Big brother. Nossa, a biga está tudo a ser filmado. Eu trabalho com empresas, portanto, sei muito bem que as empresas estão a ver o que é que os trabalhadores estão a fazer e o que não estão a fazer. Estão a sorrir ou não estão a sorrir para os clientes, sempre aí fora. Os telemóveis pessoais e da empresa. Os telemóveis pessoais e da empresa. O grau de utilização. O telemóvel tem um GPS. Eu sei sempre onde é que o trabalhador está. Sei sempre. Basta querer. O que é que o telemóvel é da empresa? E depois, naturalmente, o GPS. Para quem tem carro à empresa, também sabe perfeitamente quando ele está ou o que é que ele está a fazer durante a semana e fora da semana, no fim de semana, quando está em atividade privada. Bom, isto, a propósito da vida privada, são duas palavras mais a propósito das condutas extralaborais. As condutas extralaborais. Obrigado, Marcos. Os comportamentos e a vida privada do trabalhador são, em regra, irrelevantes do ponto de vista empresarial. Portanto, a regra continua a ser essa. Aquilo que o trabalhador faz fora o local de trabalho e fora o tempo de trabalho, é irrelevante do ponto de vista do empregador. Essa é a regra. Na medida, agora vem o mas, na medida em que não coloquem em causa o cumprimento do contrato de trabalho. Na verdade, o princípio da não ingerência do empregador na vida privada dos trabalhadores assenta na ideia da aplicabilidade dos direitos fundamentais das relações dos laborais. Ou seja, a pessoa não deixa ser pessoa, não deixa ser homem com a sua dignidade mesmo enquanto trabalha. Mas existem números de autores que referem muito bem que não existe uma barreira absoluta intransponível entre a vida profissional e a vida privada do trabalhador e o princípio da mutua colaboração e o dever geral de lealdade implicam que o trabalhador da sua vida extraliberal não coloque em risco a imagem, o bom nome da empresa e que se abstenha de condutas que possam pôr em causa a idoneidade e a vulnerabilidade da entidade empregadora. Isto dito naturalmente que obrigam-me a estudar os chamados de desacessórios do trabalhador. A assiduidade a urbanidade e a probidade a urbanidade como saberão significa boa educação e a probidade significa honestidade talvez o valor mais importante a assiduidade e a pontualidade para quem trabalha com a empresa eu recebo problemas destes assim o meu trabalhador eu tenho um trabalhador que está de baixo mas eu estou a ver aqui nas redes sociais que ele está na praia o que é que eu faço? o que é que eu posso fazer? Esta é esta problemática que se coloca aqui as faltas dadas por motivo de prisão temos ali uma de uma professora nesta matéria que é uma matéria que se escuta ainda nos tribunais hoje em dia as faltas dadas por motivo de prisão quando as pessoas vão presas e há quem vai há quem vai preso são faltas justificadas ou são faltas injustificadas portanto é uma problemática que é que vem de trás e depois o dever de lealdade no sentido amplo este é o dever talvez mais importante o conto de uma maneira assim muito simples dever de lealdade o trabalhador deve ter um comportamento proactivo em relação à empresa e deve-se abster de práticas que possam lesar a empresa é isto não é? portanto vestir a camisola tem este sentido hoje em dia dar aquilo que for preciso pela empresa mas também sabendo que pode interferir certas coisas podem interferir com a imagem da empresa e portanto abster-se desse tipo de comportamentos para terminar respeitados que sejam respeitados que sejam na limitação dos direitos fundamentais dos critérios da proporcionalidade da estrita necessidade da adequação da proibição do excesso existem hoje talvez mais do que nunca comportamentos do trabalhador que poderão incidir negativamente sobre a empresa neste contexto não me posso deixar tenho um ilustre amigo que não está cá mas podia estar que é o Dr. Rui Assis que é um advogado famoso aqui do Porto muito bom neste ambiente temos aqui colegas de trabalho dele que escreveu assim quando determinados aspectos da vida privada do trabalhador tenham reflexos negativos no trabalho o que poderá ser considerado relevante são esses mesmos reflexos e não a vida extra-profissional em si mesmo considerada não é pelo facto não é os compromissos que ele faz fora do que ele trabalha por muito por muito maus que sejam não é violência doméstica tráfico droga ou o que quiserem mas são os reflexos disso na relação de trabalho que o livro diz estudar ser pacífico como sempre foi desde o tempo da faculdade que o âmbito da empresa não tem por finalidade designar somente o espaço físico desta caberá sempre ao empregador a prova da conexão laboral dos referidos comportamentos com a quebra de harmonia da empresa e que afetem o seu vestígio para terminar diria que no fundo este livro trata de reflexos e da relevância jurídica dos comportamentos extralaborais na relação de trabalho obrigado por terem vindo aplausos 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 aplausos